Bom dia! Boa quarta-feira para todos! Ensinamento de Meishu Sama, Significado dos Números. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria. Editora Lucas Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de Minispo. O que significa o aparecimento frequente do número 7 na Bíblia? Resposta de Meishu Sama. O 7 tem sentido de acabamento, conclusão. Mesmo o kototama do número é pronunciado Nari ou Naru, termos que significam algo que já foi terminado. De um modo geral, todos os números têm um significado, não sendo, pois, somente uma característica bíblica. Assim, 1 é o começo e simboliza o Deus único. 2 significa yin e yang. Dessa união, nascem as crianças, representadas pelo número 3. A seguir, vem o 4, simbolizando a expansão nas quatro direções, norte, sul, leste e oeste. O 5 representa o calor do fogo que derrete o gelo. Desse processo, surge a água, indicada pelo 6. Logo depois, vem o 7, representando a terra. Completa-se, assim, um ciclo da criação. Existe, portanto, razão para o cristianismo falar que Deus descansou no sétimo dia, após ter criado o mundo. É realmente uma verdade, pois o número 8 já significa expansão. E 9, Tsukushi, em japonês, simboliza o ponto máximo do progresso. De outra parte, o 10, representado pela cruz, indica o cruzamento do horizontal com o vertical. Quando realmente ocorrer essa união, terá, de fato, sido completada mais uma etapa. Agora, o mundo está ainda vivendo no ponto do 9. Para evoluir daqui para frente, vai depender da fusão entre a cultura do Oriente e a do Ocidente. Essa é a missão da messiânica, tão bem representada no seu distintivo. O número 11 indica um novo começo após o cruzamento da horizontalidade com a verticalidade, durante o século XXI. O 20 pode ser representado de duas maneiras diferentes. Ni, 2. Ju, 10. Ou seja, 2 vezes 10, igual a 20. Estando sem o livro, fica meio difícil. Vê se aparece aí, direitinho, dá para ver? Aparece. Só está um pouco aloçadinho, então. Melhorou? Sim. Então, esse é 20. colocando-se neste ideograma um pontinho assim, ou seja, três risquinhos e um pontinho em cima. O seu significado passa a ser Senhor, o Deus Supremo. Sentado acima, dorei. Então, três, né? verei, que é Espírito, e em cima um pontinho, esse pontinho significa Deus acima de tudo, né? De onde comanda a elaboração do seu plano para o estabelecimento do Reino do Céu na Terra? O número 8 é a soma de 5 e 3, fogo e água, dois elementos cuja fusão gera poder, poder de Kanon. 8 representa também a expansão, transcrito, deitado, transforma-se no símbolo do infinito. 5, 6 e 7, cuja soma equivale a 18, simboliza um miroco. Miroco pode ainda ser representado por 3, 6 e 9, que somados dão como resultado 18. 18 é também o número de Kanon, originalmente miroco, resultado da soma de 10, que simboliza Deus, e 8, que simboliza Kanon. O número 10, que em japonês simboliza Deus, escreve-se um sinal de mais, uma cruz. Isso é Deus, né? Tchuu. Esse mesmo sinal representa o cruzamento da verticalidade com a horizontalidade que gera poder. 0,01 simboliza a força do Itirim, através da qual o mundo será salvo. os sons vocálicos A, E, I, O, U constituem a base do kototama, a alma da palavra, e correspondem ao espírito. Não há, portanto, função material nas vogais, como emissão sonora, e tem, por isso, a mais alta vibração entre todas as demais letras. Exemplos, Takamahara, ápice, atama, cabeça. Então, o número é significativo. Isso é uma coisa que, assim, a gente lê, 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 e cada um vai entender ou não, vai entender o seu tempo de acordo com a posição do seu espírito no mundo espiritual, do seu yêu con, vai entender melhor ou menor, maior ou mais, né? Coisas do cotidiano, do dia a dia, às vezes, em forma de número, é... a gente passa desapercebido, mas tem coisa que é bastante significativa. Meshussama, por exemplo, é... ele fazia culto, culto, dia 5, 6, 7, porque é miroco, né? Depois, 15, 16, 17, depois 25, 26, 27, 9, 8, 8, não, 9, 9 cultos por mês, mais um que era só para os... para a diretoria, né? Para os ministros, para os reverentes, 10 cultos. Ou seja, um dia sim, um dia não, praticamente tinha culto. Um terço do mês era só culto. Era bastante oração, bastante culto. Bastante culto, bastante oração. Fora a oração matinal, oração vesperal, toda a dedicação, que era dia e noite, olha só, era bastante, né? Mesmo assim, nem todos se salvavam. Foi bem pouco. Ainda início da era do dia, poder da luz, ainda bem limitado, né? Mas agora, já passaram várias décadas, né? Sete. Sete, não? Nove. De 31 para cá, nove, né? Nove. 51 para cá, é sete. Mas, aqui, no mundo material. o nosso espírito, está no mundo espiritual, então, já nove. Nove é quase? 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 Né? Quase pronto. Vai lendo, 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 esse ensinamento, e número é, vira outra coisa interessante, tem outro significado. Tá bom. Isso fica para cada um, né? Cada um tem que descobrir. Descobrir. Tem ensinamento que é assim, tem muita, se tentar explicar, parece que confunde mais. Confunde mais, né? Então, é, cada um, no seu tempo, vai descobrir. Tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.